Beleza, então galera aqui quem fala é o Miguel Estou trazendo aqui galera um aplicativo aí do mesmo desenvolvedor aí Do app like, certo? App like, app from, popcorn, beleza? Então, primeiro rapaziada Queria que vocês deixassem o like nesse vídeo E inscrevesse no canal, certo? Então, logo em seguida é só clicar aqui ó Nessa VPN, certo? E aí vem aqui nessa bandeirinha aqui Grátis e selecionar Estados Unidos Beleza rapaziada? Se conectou na VPN, ó Vamos esperar conectar aí, certo? Conectou Você vem aqui ó, na Play Store Certo? Você vai aqui na Play Store rapaziada E fica trocando de conta, beleza? Até a Play Store aqui ó Ficar em inglês, certo? Eu estou vendo aqui que a Play Store está em inglês Beleza? Lembrando que o aplicativo não está disponível no Brasil Certo? Feito isso rapaziada Você fecha a VPN, certo? Não pode abrir o aplicativo com a VPN ligada Beleza? Lembrando aqui galera Aqui na parte Na parte Na parte inicial aqui ó Certo? Na parte inicial do aplicativo Vai aparecer Aplicativos aí pra você baixar Beleza? E está ganhando os pontos Certo? Assim que você baixar o aplicativo Que aparecer aqui Você vem aqui ó Em meus aplicativos E vai aparecer ele aqui na tela Beleza? É só clicar aqui galera Certo? Jogando por 60 segundos Você vai ganhar 4 moedas Beleza? E baixando galera Pelo link que eu vou estar na descrição Você já vai começar aí Com 4.250 pontos Beleza? Lembrando galera aqui ó Que o link Que o mínimo para saque Certo? É de Quase É 5 mil pontos Beleza? 4.999 moedas Beleza? Então Baixando pelo link Que eu vou deixar na descrição Você já vai começar aí Com 4.250 moedas Beleza? Então galera ó Assim que você atingir o mínimo Vai aparecer aqui Amarelinho Para você Estar colocando O seu e-mail Paypal Certo? Então o aplicativo aí É do mesmo desenvolvedor Do app like Beleza? Então rapaziada Se você gostou Não esqueça de deixar o like Nesse vídeo Certo? Inscrever-se aqui no canal É nóis Obrigado pelo acesso E até a próxima E até a próxima